E aí galera, vamos lá, vamos reagir esse trem aqui, vai, tava conversando com um brother meu aqui da cidade, ele mandou aqui, ai, ai, ele pediu pra me dar uma olhada nesse vídeo aqui, vamos lá, vamos ver se eu aguento todo seu tanque essa porca ali até o final, né, 17 minutos você já sabe que isso aqui vai ser enrolação do caralho, o cara vai falar coisa com coisa, os comentários é mais engraçado, Deus me livre esse tipo de inscrito, olha, eu não quero nenhum acéfalo imbecil me seguir, sério mesmo, cara, Deus me livre aqui, Deus me livre esse tipo de gente, e obviamente, né, o cidadão aqui, ele é o Felipe Neto da Terra Plana, né, ou desses assuntos relacionados aí a Terra Plana e Terra Globo, é o Felipe Neto, porque o mesmo confessou pra mim que admirava, né, o Felipe Neto, e o tempo, o tempo é cruel, né, porque o tempo revelou que ele não tava falando da boca pra fora não, pelo menos isso, não, né, de fato virou um Felipe Neto, né, o Felipe Neto, e o Felipe Neto também é carioca, né, puta que pariu, é, tudo dentro de casa, é uma desgraça mesmo, mas, claro, tá, respeito aos meus amigos cariocas, mas eu tô falando no geral, ah, vamos lá ver esse troço aqui, né, Josué orou e o sol parou, cientificamente isso não pode ser literal, vamos ver o que esse cara vai falar aqui, mano, olha, 1.5, viu, galera, independente de qualquer coisa, foda-se, quem quiser dar uma força pro canal, é só se tornar membro aí do canal ou através da Chave Pix, beleza? Me ajudem aí. Galera, eu não vou levar muito a sério esse vídeo, como nenhum vídeo desse cara eu levo a sério, tá, então, se rolar muita piadinha, muito sarcasmo, me desculpem, é a forma que eu tenho pra tancar esse cara, tá, vamos lá. Sempre muito bem-vindos, um grande abraço, bora pra mais um vídeo, é, pessoal, todos os meus vídeos serão numerados, tá, então, este vídeo aqui é o vídeo de número 2, tá. Nossa, é, vai numerar vídeo pra refutar a Bíblia agora, eu sei lá o que ele quer fazer aqui. Ah, pra você não se perder, é, eu vou numerar cada vídeo que eu produzo. Cidadão, ele falou um negócio agora que me lembrou um texto, ele falou em se perder, né, é, Pedro vai dizer o quê? Que eles prometem liberdade, né, mas sendo escravo daquilo que eles mesmo dizem que vão libertar vocês, certo? Então, o cara é escravo da mentira, é escravo da ganância, entendeu, da cobiça, e ele tá prometendo libertar vocês disso aí, basicamente é isso, né, ok. A partir de hoje, é, eu vou produzir 3 mil vídeos, conforme eu já falei, é, refutando, corrigindo, né, os equívocos que eu cometi nos últimos 6 anos neste canal, então tem muito trabalho sim, vai me dar uma trabalheira muito grande, mas é... Um pra ouvir o filho da puta. É uma questão de responsabilidade social, pra mim, é uma questão de transparência com os meus inscritos, é uma questão de honestidade comigo mesmo. É uma questão de honestidade, muito, é o homem mais honesto, é que faltou dar uma de lula aqui, e eu sou o mais honesto da Terra. Uma pessoa honesta, primeiro, ela é honesta consigo mesma, pra depois ser com os outros, tá? Cara, sempre quando a pessoa, ela tenta colocar uma qualidade em cima dela mesma, de dizer, ah, eu sou isso, eu faço assim, né, eu estou fazendo isso porque eu sou muito honesto, né, o cara passou 6 anos na desonestidade, do nada virou honesto. Então, bora pra essa aqui, que é muito, extremamente polêmica, numa passagem bíblica de Josué, onde Josué ora, e o Sol e a Lua param, pra que eles pudessem vencer uma guerra, uma batalha. Bom, vamos direto. Sobre isso aí, né, do Sol e a Lua parar, isso cientificamente é até explicável, um exemplo. Como é que na ciência você vai explicar esse atraso de um grau, não sei quantos minutos, porque agora, pô, na época que eu falava do assunto, eu tinha certinho, mas eu não sei se é um grau, não sei o que lá, e um minuto, que é o tempo certinho desse atraso entre a Lua e o Sol, né? É o tempo certinho, por isso que aparece de dia e tudo mais, é por causa desse atraso. Aí eles vão explicar lá, porque a Terra, os eixos e tal, e é por isso que a Lua aparece de dia, não sei o que lá. E isso cabe muito bem com o tempo que o Sol e a Lua ficou parado, lá em Josué, naquele episódio, certo? Ou seja, não é coincidência você ter esse atraso da Lua ao ponto que na movimentação o Sol consegue acompanhar ela. Não é à toa, porque bate certinho com aquela pausa. É porque agora eu não vou saber explicar e outra, eu tô fazendo um react, então eu não sabia nem que ele ia tocar nesse assunto. É um react aqui, pessoal, eu tô assistindo agora, eu não vi esse vídeo, também como vocês não viram, a gente tá vendo aqui ao mesmo tempo, entendeu? Mas vamos lá. Você é vagabundo, isso sim. Você deveria tomar vergonha na cara. Não deveria, né? Olha o erro aí, não deveria. Eu, como filho de pastor, nunca me ousei a ter essa ousadia, assim, da Assembleia de Deus, nunca me ousei, né? Mas vagabundo é assim, vagabundo é muito apressado pra fazer as coisas. Quantas vezes eu preguei pra 300, 400, 500 pessoas? Você tá mentindo, cara, mas enfim, vamos lá. Congresso de jovens, negócio de mocidade, de adolescente, já fui professor de escola dominical, eu já fiz muita coisa no meio aí, gospel. Você sabe que o peso nas suas costas é maior, né? Cristão, evangélico e etc. Já preguei inúmeras vezes em cima dessa passagem aqui, mas nunca questionei o formato da terra. Tá? Nem se isso aconteceu ou não. Porque o cristão, o que que passa na cabeça do cristão quando ele lê essa passagem aqui? Ele apenas pensa que Deus fez um milagre ali. Onde a terra... Ah, e não é? E não é um milagre? Ué? Parou. Ou melhor, onde o sol parou, né? E a lua também. E passa, glória a Deus, aleluia, vida segue. Porém, essa narrativa tornou-se uma polêmica quando veio a teoria da terra plana, teoria moderna. Eu falo teoria moderna, 2015 pra cá, explosão desse assunto na internet. Moderna? Então tá aí até hoje. Por quê? Pro modelo de terra plana, essa passagem, ela acabou ganhando uma literalidade. Tudo é literal, mas enfim. Ou se acreditar mais nela. Público terraplanista, boa parte, acredita que isso é literal, que isso aconteceu mesmo, porque a terra é plana e no modelo da terra é plana. Eu tô usando esse mapa que é uma projeção azimutal equidistante, é o globo planificado em 2D, porém... Não, não é o globo planificado em 2D. Não é. O mapa de projeção azimutal é um, o mapa da bola é outro. Corta aqui, corta esse mapa. Bota, cola ele em cima de uma bola pra você ver se fecha na bola, seu retardado mental. Pra você falar as coisas, você tem que ter certeza que você tá falando. Vá lá, pega esse mapa aí, imprima ele, aí pega uma bola equivalente ao tamanho do mapa e tenta fechar o mapa pra você ver se vai dar certo. Não dá certo, imbecil. Você nunca tentou fazer isso, né? Como a mesma coisa que você pegar a porra do mapa de... Ah, o mapa de mercado é o mapa no formato retangular. Agora tenta colar em uma bola pra você ver se vai dar certo. Então não, o mapa de projeção azimutal não é o mapa do globo, sei lá, aberto. Isso aqui é uma distorção. Tanto que os continentes não vão estar no mesmo tamanho, né, cidadão? Você é maluco? O Brasil tá do mesmo tamanho da África, porra. Você é maluco, é? Como é que você tá dizendo? Você tá vendo como o cara é burro, velho? A Europa tá do mesmo tamanho do continente africano e do continente sul-americano. É o mesmo? Você tem certeza que é o mesmo? Que é um mapa da bola, sei lá, esticado pra ficar um disco? Porra, burro, velho. O cara é muito burro, velho. O cara já começa o vídeo assim. Mas vamos lá. É a mais utilizada, é a mais popular pelos terraplanistas, não só do Brasil como do mundo inteiro. Então vamos utilizar dela, claro. No modelo da terra plana, o sol e a luz estão girando por cima da terra. Então, pô, parece coerente, né? Josué vai e ordena, sol, pare. O sol parou. E a lua também. E o dia durou muito mais horas. Não anoiteceu naquele campo de batalha. Porque o sol parou, ficou lá de dia. Isso realmente aconteceu? A lua também parou. Bom, o meu objetivo desse vídeo, pessoal, não é tirar a fé de vocês, tá? Nossa, mas que prepotência, hein? Nossa, você é pica mesmo. É o próprio diabo, né? Capeta. Eu não ataco a fé das pessoas. Eu dou poucas opiniões sobre fé no canal. Até porque... Só zomba, né? Quando alguém fala da vinda de Cristo. Só zomba. Não ataca, não. Só zomba. Acho que eu já dei, tá? Elas... Eu dou poucas, mas quando eu falo, acaba sendo muito polêmico. Porque você é burro. Você fala burrice. O cara é burro, ele não fala com cuidado, ele não sabe como falar. Ele só solta a bomba. É por isso que causa polêmica. Porque o crente, em boa parte das vezes, ele crê apenas. Ele não estuda. Crente crê. Crente não estuda. Em boa... Descobriu agora o que é fé, cidadão? Boa parte das vezes, tá? Isso não é uma regra, não é? Todo crente não estuda, tá? O crente está mais preocupado em crer do que ficar tentando saber se aquilo... O cristão é um demérito. Eu quero saber se pro cristão crer nas escrituras é um demérito. ...aconteceu, se é literal, etc. Estou falando como um crente. Eu fui criado na Assembleia de Deus. Eu lia isso aqui, eu só acreditava e tomo pregação e já era. É o que a maioria faz. Ah, você não precisa entender isso aqui especificamente. É simples, cara. Tá lá. O sol e a lua parou. Acabou. 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 Mas é claro, a ciência, a pseudociência ateísta é maior do que a briga. A Bíblia é maior do que Deus. E é por isso que você tem que questionar a Bíblia, né? Porque a pseudociência anticristã, ela está lá para dizer que não. Isso aqui não pode ser verdade. A Bíblia é uma mentira. Né? Essa é a lógica. Mas quando você se debruça sobre isso aqui, você percebe uma coisa. Vamos lá para a passagem bíblica de Josué. O dia em que o sol parou, tá? Josué, capítulo 10. Eu já vou logo para os versículos principais, porque se você começar a ler a partir do versículo 1, você vai entender que era um contexto de uma guerra. Estava rolando uma guerra, tá? E aí, Josué, que substituiu Moisés, né? Passou a guiar o povo. Josué também, podemos dizer que ele foi o comandante de um exército, né? Ele estava ali guiando os homens guerreiros nessa batalha. O dia estava passando e ele precisava de mais tempo para ganhar essa guerra, para continuar lutando. E é aí que vem a icônica frase, um dos acontecimentos mais extraordinários narrados na Bíblia. Olha só. Versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreiros aos israelitas... Porque ele destacou o Senhor, cara. Não faz sentido para o texto ele destacar isso aqui. Isso aqui já começa a ficar polêmico. Deus, o Senhor... Deus da guerra, é o Senhor da guerra. O Senhor pegou um exército inteiro. Ah, tá. Aí ele vem com um papinho que não, veja bem, mas... Lá no Antigo Testamento, não era o Senhor... Quer ver? Pegou na mão de um outro exército para que esse exército vencesse essa guerra. Aqui dá uma ideia de um Deus que tem um lado, que tem um povo. Um Deus... É. Ué, mas não é claro no Antigo Testamento que ele escolheu Israel e hoje escolheu os cristãos? Só quem serve a ele é quem vai ser salvo? Ué. Mas Deus sempre teve um lado, cidadão. Eu não estou entendendo que Bíblia é que você está lendo. Você é burro, é? Partidário. Um Deus que luta por um povo. Então, no dia em que o Senhor entregou os amorreiros aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor... Bom, aqui, necessariamente... Tá, eu não vou entrar no método de explicar isso aqui agora, mas... O Senhor na presença de Israel. Então, Josué fala para o Senhor, fala para Deus. E dá uma ordem para o Sol. Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O Sol parou, e a lua se deteve. Até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar. O Sol parou no meio do céu. Meio do céu dá uma ideia de quê? Meio dia solar. Em todo lugar do mundo tem meio dia solar. Não, não. Meio do céu, necessariamente, não vai ser o meio dia solar. Depende de onde você está observando. Você para com isso, cidadão. Você deve ser burro. O Sol alpino mesmo... O correto será falar... Não, não... Aqui é falar o Sol alpino. Né? Aqui que ele está querendo dizer o quê? Quase o dia inteiro, o Sol parou no meio do céu. Aqui não está falando o meio dia. Aqui está falando o Sol alpino. Que é totalmente diferente do Sol... Galera, é porque o pessoal realmente acredita que o Sol do meio dia é aquele Sol que vai estar no ponto central em cima da sua cabeça. Não é, tá? Não é. Sol alpino é uma coisa. Sol do meio dia é outra. Mas vamos lá. Isso aqui dá a ideia de o Sol visível, tá? Elevado para todos que estavam ali naquela hora. O Sol parou no meio do céu e por causa... E por quase, perdão... E por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Isso é delicado. Por que que isso é delicado? Bom, agora vamos falar da parte científica disso aqui. Estou falando da parte religiosa, já volto para ela. Vamos falar da parte científica. Não tem nem parte científica, nem religiosa aqui. É só um relato histórico só, cidadão. Que religiosa? Que culto estava tendo aqui? Isso aqui é só um relato histórico. Se é absurdo demais, se precisa de fé para acreditar, é outra história. Mas aqui é um relato histórico. Aqui foi escrito como um evento acontecido. Não tem nada de religião aqui. Mas enfim. Cientificamente é impossível isso aqui ter sido literal. Cientificamente por quê? Uma tentativa de se explicar cientificamente que o que aconteceu aqui na verdade foi um eclipse. Tá? E o eclipse total do sol, o dia vira quase noite. Tá? A luz, ela é... Você está falando que... Ô, arrombado. O sol ficou parado. Acabou. O dia todo. E outra. O próprio texto está explicando o quê? O sol parou sobre Gibeon e a lua sobre o Vale de Ajalon. Dois locais distintos, cidadão. Porra, cidadão. Você é difícil, cara. Na moral, porque... Eu não sei se sua burrice é proposital. Ou porque você não consegue pensar no que você está lendo e falando. É isso, cara. Ela é reduzida drasticamente no eclipse total. Porém... Porque o eclipse dura o dia todo, seu bosta. O eclipse é muito rápido. Eu acho essa resposta um pouco fraca, tá? De dizer que foi um eclipse... Um pouco? Você nem deveria ter considerado falar ela aí. Porque a narrativa diz que durou um dia inteiro. E não tem eclipse que dure um dia inteiro. O eclipse dura alguns minutos, tá? Não fica lá a lua... O sol eclipsado pela lua ali o dia inteiro. É só... Se você parar assim, você nem ia cogitar isso. Você nem ia citar isso aí, tá? Fazer. Você tem que mexer em toda a mecânica celeste pra você admitir que o eclipse durou um dia inteiro. Então essa tentativa, ela é, pra mim, falha por esse motivo. Mas aí eu vou falar a parte mais pesada. Sei que não vai agradar todo mundo, porque mexe com fé, tá? Mas eu preciso falar, porque eu estou refutando a mim mesmo nesses vídeos. Eu também, como na época eu era terraplanista, eu também defendi. Não, a terra é plana e isso se encaixa. Aqui o sol e a lua pararam aqui sem nenhum problema. Mas hoje que não sou mais terraplanista, eu preciso rever o que eu falo. Ô, vagabundo. Não ia esperar o sol da meia-noite lá. Cansou, foi? A máscara caiu antes? Que é isso, cara? Isso é muito apressado. Burra é apressado. Anteriormente neste vídeo. Olha só. A Terra era um globo de 40 mil quilômetros de circunferência. Que tem basicamente duas movimentações. Que tem não, essas são as mais importantes, né? Aquela questão dos outros 14 movimentos, torna-se um meio que insignificante. Não existe, não existe. Não existe. Não é insignificante, não existe. É porque é o seguinte. Quando você pegar uma falha do globo, aí eles vão tirar da cartola a porra de um movimento novo. Por quê? Porque no frigir dos ovos ali, no geral, não importa. Isso não existe. Você nunca consegue comprovar. Mas quando existe uma falha em um movimento, eles tentam jogar outro movimento pra quê? Pra tapar a falha. Só que aí tem outra falha, aí bota outro, bota outro, bota outro. É isso. É uma consta de retalhos. Em relação a esses dois, tá? Que é a rotação e a translação. A rotação é a Terra girando em torno do seu próprio eixo. Em 24 horas, ela faz um giro completo. É a duração de um dia. Basicamente, metade deste globo... Você não sente, viu? Você não sente. Um dia, você não sente. Como ele fala, a Terra é muito grande. Essa porra gira em um dia, isso tudo. E você não sente. Fica aí escuro e a outra metade iluminado. A metade que tá voltada para o Sol fica iluminada e a que não tá voltada. Caralho, o cara faz uma explicação. Adianta esse vídeo, mano. O sol fica escuro. Por que você tá falando basicamente, Leandro? Porque tem o passar das estações do ano que vai ter uma alternância de luz e terras. O lugar da Terra, o dia vai ser maior. É, é porque a Terra fica jogando uma bundinha assim pra cima, sabe? Alterando em graus. E só 5 graus é o suficiente pra gerar inverno. Tipo assim, o Sol vai estar batendo no meio da porra da Terra de qualquer forma. Mas só porque girou 5 grauzinhos, pronto. Aí vira inverno. Por algum motivo. É no verão. E no inverno o dia vai ser... E o dia sendo menor vai ser no inverno, né? E a noite maior. Mas é outro assunto. Basicamente, metade dessa Terra fica iluminada. E basicamente a outra metade fica escura, tá? Isso é o modelo da ciência moderna. Modelo esse que tá aí prevalecendo até hoje porque ele não foi refutado. A Terra esférica é o melhor modelo que representa... Não foi refutado porque tem o estabelecimento que defende, né? Refutado já foi. Só não sai de vigência porque o estabelecimento defende esse movimento. Refutado já foi, canalha. Os fenômenos da natureza. Tanto do céu como da Terra. A Terra esférica não se limita só a explicar o solo. Ela explica a mecânica celeste também. As engrenagens. Eu vou falar sobre tudo isso nos próximos vídeos. Eu quero ver... Realmente, eu quero ver... Eu tô falando de astronomia, mas isso é uma coisa maravilhosa. Então, o que eu penso sobre isso aqui? Que isso aqui não é literal. Isso não aconteceu. Isso também não significa que eu estou desmerecendo a Bíblia e dizendo que ela não vale mais nada. E que eu tenho que pegar... Não vale porque não vale. Se não acontecer, não vale, filho da puta. Se não acontecer, é uma mentira. Rasgar a Bíblia. Não. Mas a realidade sobre a Bíblia, que muitos não falam... Cristãos, pastores, líderes e etc. É que a Bíblia... Ele vai pra desmascarar todo mundo agora, o bichão. Ela é um livro que contém fábulas, lendas, contos, analogias, parábolas, provérbios... E por aí vai, tá? Embora muitos defendam que... Nada de verdade. Só historinha da carochinha. Não entendi. Não entendi. A Bíblia é 100% inspirada de Gênesis e Apocalipse. Eu já não defendo mais. Eu já não penso mais dessa forma. Penso que na Bíblia tem a palavra de Deus, sim. Mas que ela toda não é a palavra de Deus. Por quê? Existem fatos científicos que refutam narrativas bíblicas. Caralho. O cara literalmente diz que a ciência é maior do que Deus. Não, eu falei sobre a Bíblia. Enfim, vocês entenderam. Vocês entenderam, porra. E fato, como tá sendo provado, como tá sendo testemunhado, eu não tenho como negar... Como é que tem cristão que segue esse cara, hein? Pode dar, mas você tá fazendo... Eu tô fazendo o react do vídeo dele. Eu tô fazendo o react do vídeo dele pra desmascarar o canalha. Agora, quando você vem aqui e curte, quando você vem e comenta, você tá engajando esse cara. Eu, pelo contrário, eu estou evitando que várias pessoas vão lá ver o vídeo desse canalha, que nem lá encoste e já assuma do canal desse cara e não volte nunca mais. Isso aqui que eu tô fazendo é ruim pra ele. Isso aqui que vocês estão fazendo... Pô, Leandro, mas não é assim. Pô, Leandro, você tá errado. Isso aqui pra ele é ótimo. Isso aqui é maravilhoso. Quanto mais comentário, quanto mais engajamento ele tem, pra ele é ótimo. Entendeu? Tá entendendo? Fato. Então, eu tenho que entender que isso foi a narrativa do povo da época. Porque a ciência está refutando a literalidade dessa narrativa. Então, o que você tem que entender aqui? Eu não acredito num Deus que faz guerras. Se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, milhões de pessoas morreram em nome de Deus. Será que foi Deus mesmo que mandou matar essas pessoas? Algumas foi. Outras não. Mas, enfim. E vai matar muito mais ainda. Estamos em uma outra dispensação. Mas, quando essa dispensação acabar, o que é que é dito lá sobre Jesus em Apocalipse? Porque ele é aquele que pisa no lagar do furor... Calma aí, calma aí. Eu estou confundindo. Não estou confundindo. Eu estou trocando. É ele quem pisa no lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E da sua boca sai uma espada pontiaguda e na sua veste salpicada de sangue e sai a ferir as nações. Quem vai lançar as pragas, que vai colocar a humanidade em desespero, é o próprio Deus. Quem abre a chave do abismo, isso é uma praga do próprio Deus. Deus, quando eu falo aqui, eu estou falando de Cristo mesmo. É Cristo que executa o juízo do Pai. É ele que pisa no lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É ele. É ele que vem trazer justiça. Como foi ele no Antigo Testamento que chamou Moisés. Tudo bem que foi o arcanjo Miguel que guiou o povo pelo deserto. É bem simples de entender quando Moisés pede lá. Não, eu não vou se o Senhor não for comigo. Olha, Moisés, eu não vou, mas enviarei o meu anjo. Esse anjo é Miguel. É por isso que Miguel é reconhecido lá em Daniel como o príncipe do povo. Miguel é o príncipe do povo, o arcanjo Miguel. Por isso que ele é o arcanjo protetor de Israel. Essa é a literal função. Então sim, ele causou muitas guerras, matou. Mas matou a mando de quem? Ele obedecia a quem? Agora, o que é que Deus vai dizer? Houve sacrifício, houve tudo isso e vocês não me ouviram. Vocês ainda assim me desobedeceram. E aí, onde através dos profetas é estabelecido, ou predito, a nova aliança. Essa nova aliança agora não consiste em sangue de animais, em sacrifícios, mas no sangue do filho dele. E é o que é dito? E dê-lhe tempo para vocês se arrependeram e mesmo assim vocês não se arrependeram. O que é dito lá sobre a grande Babilônia? Virará morada de demônios. Os abutres se banquetearão com a carne dos homens. A punição ainda vai vir, cidadão. Você só tem que entender que Deus trabalha com dispensações. Não estou falando de dispensações do ponto de vista dos dispensacionalistas não, tá pessoal? Estou falando de fato sobre as alianças, tá? Você tem a antiga e a nova aliança. Mas enfim, vamos lá. Ou isso é um contexto de guerra onde esse povo tinha fé num deus e anunciava que esse deus lutava por eles. E isso servia como uma ferramenta de intimidação para amedrontar, amedrontar... Opa, peraí, engasguei. Falhou aqui. Peraí. É porque fala tanta besteira. Amedrontar, agora sim. Repete, amedrontar, amedrontar. Dão trava a língua. Pois é, para colocar medo, para colocar... Caralho. É para parecer engraçado, é? Pânico nas nações vizinhas. E isso, para mim, é o que soa muito coerente. Ah, Leandro, você está negando. Cuidado que você vai para o inferno. Não, 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 não. O criador, eu creio no criador, ele colocou um cérebro aqui dentro das nossas cabeças para a gente pensar e raciocinar. É igual André Surak. E ver a lógica nas coisas. Olha só. Sem dúvida, o senhor lutava por Israel. Ué? Ué, mas ele lutava só por Israel? O único povo que existia naquela época ali era só o Israel antigo ali. Ué, lutava ou não lutava? Fazia guerra ou não fazia? Decida aí, porra. Todo povo é escolhido de si mesmo. Todas as histórias, esse povo que conta a sua história, eles são escolhidos. E na maioria das vezes por uma divindade. Ah, ele está considerando os outros deuses, então. Ah, certo. O Deus, o Deus que eu, Leandro, criei hoje, não é o Deus do Antigo Testamento. Você já ouviu falar de alguma guerra feita em... É, pronto. Já abraço o amor, já está indo para o inferno. Enfim, não tenho muito o que acrescentar. O diabo? Hã? Hã? Quantas pessoas o diabo matou? Quantas pessoas Deus matou ou mandou matar? Eu sei que é extremamente polêmico o que eu estou falando. Mas aí você tem que raciocinar que não foi Deus quem mandou matar. Guerras foram feitas em nome de Deus. Igual acontece até hoje. Não está acontecendo até hoje? Hã? E essa parte aqui, mística e divina, ela pode sim ter sido uma ferramenta de persuasão. Uma ferramenta de amedrontar. Uma ferramenta de colocar pânico nas nações vizinhas. Calma aí, você está falando de só e lua girar ou você já está falando de outro contexto, cara? Porque aí você tem que se decidir, irmão. Tem que se decidir o que é que você quer falar. Exércitos vizinhos, tá? Isso aqui pode ser simplesmente mais um conto. Uma façanha atribuída aos antigos hebreus, ao Israel antigo que eles passavam. Com seus filhos, eles iam contando de geração em geração que Deus guerreava a guerra deles, tá? Então, na ciência, se isso aqui fosse literal, a terra nem existiria hoje. Porque a terra estando em rotação em torno do seu próprio eixo e translação em torno do sol, se ela frear abruptamente, se ela brecar, como Josué faz aí, fala instantaneamente, sol pare e os astros pararem, o movimento é aparente. Embora você veja o sol e a lua se movendo no céu, eles até podem, literalmente, a terra pode literalmente estar parada e o sol e a lua se movendo, mas ela também pode, o sol pode estar parado e a terra se movendo. E aí você tem a percepção, por isso que é chamado de movimento aparente, de que os astros se movem. Então, na prática, cientificamente, isso aqui não poderia acontecer, senão eu não estaria aqui gravando esse vídeo pra vocês. A terra iria rachar ao meio, pessoas seriam lançadas de um lado pro outro, grandes terremotos iriam acontecer. Haveria hoje um registro geológico incrível na história de que esse fenômeno aconteceu. Aí você vê o nível de insanidade de um filho da puta desse, né? O cara tá vendo o sol se movendo em cima da cabeça dele, ele tá parado aqui na terra, mas não, é a terra que gira. Sou eu que tô girando junto com a terra. Mas os loucos somos nós, né? E ele tá super certo. Só que esse registro não existe. Então isso aqui fica no campo da fé. Como eu disse, que o meu objetivo não é aqui matar a fé de ninguém, mas é ser honesto com o texto, quer continuar acreditando que isso é literal? Ah, Leandro, Deus não tem poder, então, pra fazer a terra parada. Honesto? Você tá pegando algo escrito e você tá tentando modificar a mensagem e a ideia do texto? Você tá sendo honesto com o texto? Você tá cometendo um crime literário, seu arrombado. Querer modificar o entendimento de algo escrito. Só que, né, a ciência não deixa esse Deus Todo-Poderoso existir, né? A ciência é maior, né? Não faz sentido ele quebrar as suas próprias leis. Se ele criou um globo que gira e colocou as coisas pra... Deus diz, não mintarás. Aí ele criou a terra lá, fez do jeito que ele fez e mentiu, né? Não mintarás, não mentirás. Ele mentiu, né? Quebrou a regra dele, não quebrou? Funcionarem assim, ele não precisaria quebrar a mecânica desse globo, a mecânica celeste, pra ouvir a oração de um homem. E tem mais. A narrativa, ela dá um tom de tanta especialidade a esse homem aqui, que ainda diz assim, ó, nunca antes... Nem depois, houve um dia como aquele... Isso que eu tô falando pra quem acredita em Bíblia, tá? Aí eu já vou deixar claro aqui, ó. Algum filho da puta que for comentar aí e falar contra a Bíblia aí, já vai ser bloqueado, tá? Então, nem ouze. Ouze pra ver se eu tô falando sério ou não, tá bom? Quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Cara, um homem que ora a Deus, e Deus atende para o Sol e a Lua, esse cara tem que ser o dono do mundo, mano. Se Deus ouviu ele pra fazer isso, Deus pode ouvir ele pra fazer qualquer outra coisa. Porque Deus não ouve ele pra curar leprosos, pra curar... Hoje em dia, né? Por que ele não ouve... Ah, tá. Mas Samuel não tá aqui hoje em dia, né, seu bosta? Que lógica é? Você viu que ele foi cometer uma garfa absurda? Entendeu? Ele tentou cometer uma garfa absurda por quê? Porque vai ter outros homens dentro da Bíblia que fazem coisas grandiosas e tem na Bíblia lá o quê? Os apóstolos curando, curando leprosos e tudo mais. Aí como ele viu que ele ia cometer uma garfa, que não foi só Josué que foi usado dessa forma, aí ele tentou jogar pros dias de hoje. Agora, olhe como era a vida desses homens, a dedicação que eles tinham, e os vagabundos como você de hoje, né? Olha aí. O mesmo homem, não precisa ser o próprio Josué. Um homem de hoje em dia, um fiel, um crente, pra ressuscitar defuntos, mortos, pra curar câncer... Ah, se você procurar bem, tem por aí. Ele não sabe se é verdade, né? Epidemias, problemas e grandes enfermidades. Por que você não vê mais milagre nenhum acontecendo? Os milagres ficam restritos às narrativas bíblicas. Bom, a resposta pode não ser aquilo que você quer ouvir, tá bom? Então eu vou seguir falando mais sobre as suas questões. Um abraço, deixe sua opinião, deixe seu comentário, seu like, daqui a pouco eu volto e tchau. O sol e a lua parou. A Bíblia está certa. Deus seja louvado. Antes estou assistindo todos os seus vídeos, estamos juntos. Glória a Deus. Mas valeu o tempo. Glória a Deus. Você não está entendendo? O que é isso aqui, velho? Aí, pronto. Próximo vídeo. Jesus ressuscitou mesmo. Jesus ressuscitou. É, porque isso aqui pra ele não tem como ser verdade. Se o cara questionar essas coisas na Bíblia, isso aqui não tem como ser verdade. Vamos pela lógica. O que é? Vamos fazer. Jesus fez uma pergunta. Vem aqui. É mais fácil dizer a um aleijado levanteando ou dizer seus pecados estão perdoados? Cara, eita, rapaz. E agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz pra resolver essa questão? Aí, vamos lá. É mais fácil. Ó, mano. Você está vendo como você pega o canalha? Você está vendo como você pega? Aí você pergunta assim. Ô, Leandro, vem aqui. Então, vem aqui, cara. Segundo a sua lógica, é mais fácil o sol e a lua parar ou o morto ressuscitar? Não, mas... Ah, então, Jesus também é uma fábula. Não ressuscitou, correto? Foi um homem bom que surgiu, morreu e acabou. Essa é a sua crença. É isso que ele vai ter que responder. Ele não tem como fugir disso aqui. Ah, então, calma aí. Então, calma aí. Calma aí. Tu acredita que um homem ressuscitou, mas tu não acredita que o sol e a lua parou? Tu não acredita que uma jumenta falou? Tu não acredita que um peixe gigante engoliu um homem e ele ficou três dias na barriga do peixe? Meu amigo, você vai ter que se decidir agora. Abandona logo, entendeu? Blasfema logo e acabou. Depois vai ficar fingindo mais. Leandro, Jesus foi ressuscitado por Deus e o Deus ressuscitou Jesus. Ou Deus ressuscitou Jesus Cristo. Então, quer dizer que seu Deus já morreu? Jesus é Cristo e o verbo se fez carne. O que é a morte? Não é mudar do plano físico para o espiritual? E quem criou senão Deus? E quem permite a morte ou a vida? Entendi. Seu Deus já morreu e cometeu suicídio legal. Faz todo sentido. De agora em diante, quem não se encaixar na esfera para ele será assim. Será mesmo? Ele diz não mexer com a fé dos outros, mas está colocando dúvidas sobre os milagres realizados por Deus. Isso é o canalha afeiçoado. Ah, não. Ele é educado. Entendeu? Ele questionou sua fé, questionou tudo que você acredita. Não, mas ele é educado. Ele é educadinho. Entendeu? Deus é amor, mas é justiça também. Homem nenhum consegue desvendar os mistérios do eterno. Elias orou e o fogo desceu do céu. José orou e o sol parou. Amém. Fé não é só o que lá. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Leandro, atualmente você entende que a terra é como? Puta que pariu. Palabrinhas da Anjo, coragem tu tens. Próximo vídeo, Moisés e a Balsa para atravessar o Mar Vermelho. Todo crente não estuda. Aí já é demais, né, mano? Mas ele não falou todo crente, né, cara? Cadê? Está todo Zezinho Ciência agora. Boa sorte. Zezinho Ciência. Pô, isso aqui tem que pegar. Esse apelido aí tem que pegar. Vai botar no título. Zezinho Ciência e ataca novamente. Vai botar assim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quem quiser apoiar o canal, é só se tornar membro. Valeu e até o próximo vídeo.